O caso de um rapaz vindo da capital mineira e que foi assassinado em governador Valadares continua sendo investigado. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla suspeita da ação criminosa atirou pelo menos 17 vezes contra a vítima. O caso foi registrado no bairro Turmalina e a reportagem está aqui, pode balançar. Dois homens de 26 e 33 anos suspeitos de cometerem o homicídio são procurados pela polícia militar. A ação criminosa foi registrada na noite desta quarta-feira, na rua Angico, no bairro Turmalina, em governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima veio de Belo Horizonte e era recém-chegada na localidade valadarense. Ela estava morando na casa de uma pessoa do bairro. Ainda de acordo com o registro policial, o homem, que não teve a identidade divulgada, estava pagando de valente e chegou a desrespeitar outros moradores com termos pejorativos. A PM explica que um confronto entre gangues pode ter motivado o assassinato. Isso é resultado de um conflito de gangue. A gente já previa que fenômenos de criminalidade pudessem ocorrer, que no último dia 20 houve saída temporária de quase 60 criminosos do sistema prisional e toda vez que tem essa saída temporária, infelizmente, começam a aflorar conflitos. Esses indivíduos, em vez de aproveitar o tempo para ressocializar, eles aproveitam o tempo para cometer novos crimes, atacar rivais. E a gente tenta fazer um monitoramento, mas a gente não consegue, né? Sem a ajuda da comunidade, estar em todos os locais ao mesmo tempo. Consta no registro da polícia que a vítima e a pessoa que a recrutou para o bairro estavam neste beco quando foram surpreendidos pela dupla suspeita. Os dois atiraram pelo menos 17 vezes contra o homem, que morreu neste local. Aqui ainda é possível ver que a calçada foi lavada. Munições de dois revólveres diferentes, sendo eles calibres .22 e .380, foram recolhidas pela perícia da Polícia Civil. Imediatamente a comunidade acionou a polícia e nós chegamos aqui para poder impedir que o tiroteio continuasse. Nós já identificamos os autores e estamos no rastreamento para tentar localizá-los, né? Respeitando a dignidade e o processo legal para fazer a captura desses indivíduos. A pessoa que estava com a vítima no momento do crime conseguiu fugir. Os militares a procuram porque ela pode contribuir com as investigações. As residências da dupla e de parentes foram fiscalizadas. Porém, os dois suspeitos ainda não foram encontrados. Se você sabe alguma informação que seja preciosa e vai nos ajudar nessa diligência, ligue 190 na emergência policial ou 181. Lembrando que, em todos os dois canais, a sua identidade é preservada. Porque o mais importante para nós não é quem você é, e sim a informação que você tem a nos dizer. É que o tenente acabou de dizer, né? A polícia não consegue fazer esse enfrentamento estando em vários lugares ao mesmo tempo, porque não tem como saber onde é que vai acontecer o crime. Seria alguém que prevê futuro, não tem como fazer isso. Agora ele faz ali um alerta a respeito da incidência de crimes quando ocorre esse fenômeno aí das saídas temporárias, que é um direito previsto na lei de execução penal. O recluso tem esse direito, à medida que vai progredindo de regime, de fazer essa saída temporária. Lamentavelmente, a gente tem um fenômeno social, né? Já histórico, que a gente não consegue ver que as pessoas se recuperem, né? Porque a ideia de estarem reclusos é para que sejam ressocializadas, né? A sociedade tira a pessoa do fluxo, porque a lei manda tirar. Eu subentendo que a pessoa está ali pensativa no que fez e volta para conviver normalmente. Mas, infelizmente, alguns não conseguem ter essa força para sair desse submundo, né? Aí fica aí, atrás de rivais. É o que o policial disse ali. É um fenômeno que precisa ser discutido, gente. A violência na nossa cidade, na nossa região, é uma coisa assustadora. Mas não é só de Valadares, por isso que eu falei da região.